E aí, senhores e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal são bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Fortnite no canal E, mano, é o seguinte, galera Hoje eu tô aqui com uma coisa muito top, muito top mesmo que eu descobri que tem Eu não sabia que existia, que é o Fortnite imóvel Sim, que é o Fortnite pra celular, o Fortnite Pocket Edition Não sei se é assim que se fala, porque o Minecraft é Pocket Edition Então vai saber, né? Bom, é o seguinte, galera O mais legal de tudo é que, basicamente, a minha conta pode ser logada no celular Então eu posso jogar com a minha conta mesmo Não preciso criar outra conta, tá ligado? Tipo Minecraft Mas, mano, é muito top mesmo E eu tô jogando aqui com o iPhone X aqui, ó Como vocês podem ver, tudo mais Algumas vezes no vídeo eu vou estar olhando pra tela Porque eu tô usando o aplicativo de gravar tela Então, tipo, basicamente ele fica aqui Então, às vezes eu vou olhar na tela Mas, mano, muito legal jogar pelo celular o Fortnite Então, galera, deixa muito joinha nesse vídeo aí, que é muito importante Se inscreve no canal, bora chegar a 3 milhões E eu tenho um canal de vlog, vai lá e se inscreve pra eu ir na inscrição E também segue no Instagram, Facebook, Twitter Se você me seguir, eu vou lá curtir uma foto sua, tudo mais Segui você e é nóis Então, mano, vamos que vamos, galera Vamos clicar aqui na nossa queridíssima jogar Vamos solo pra gente ver como que vai ser Tô com muito medo, muito medo mesmo Porque, tipo assim, eu já não sei jogar no PC Imagina no celular Então... Ai, meu Deus do céu Mas é uma coisa muito insana Bom, vamos que vamos, galera Como vocês podem ver, eu tenho umas dicas aqui Arrasto para mover Toque dozes para correr Arrasto em qualquer lugar pra mira Tá, é Vamos treinando aqui Ok, já tô meio que acostumado Aqui pula Aqui agacha Aqui bate Aqui também bate Acho que provavelmente... Deixa eu ver Vou atirar como é Aqui atira, ó Entendi Entendi Isso aqui atira Ok Ah... Mano, coisas bem loucas, né, velho? Tipo, vou jogando fortidade de celular, mano Caraca, velho Muito top, mano Eu da hora que tô com a minha conta mesmo Tô com uma paz de batalha aqui Tô, tipo, muito insano, velho Muito top, muito top Calma aí Beleza, galera Vamos que vamos então agora Achar um lugar pra gente pular Ah... Sei lá onde eu vou pular Não sei, não faço a mínima ideia da minha vida De onde que eu vou pular Mas vamos que vamos Bom, é o seguinte Deixa eu já vir preparar aqui Ah... Acho que eu vou pular Ah, já vou pular já Mas eu não vou ganhar Eu não vou ganhar Então... Tipo, whatever Onde eu for pular Onde eu vou Não sei Nada vai dar bom Porque eu vou morrer Bom, vamos Deixa eu tirar um lugarzinho legal Pra gente descer E galera Não liguem a bagunça da minha cama Porque... Porque não liga Não liga Porque... Porque não liga Então eu não arrumei a cama, tá? Bom, vamos que vamos Deixa eu vir aqui Aqui mesmo, mano Aqui vai ser o fluxo Fihão Aqui vai ser o fluxo, irmão Ou não Ou não Tô meio preocupado com isso Tô meio preocupado Que não ser o fluxo aqui Mas, meu filho Tem que começar um pouquinho Mais rápido Só pra você... Só pra lá brincar Cala aí, boa Fechou Tô escutando o baú E aí, estou escutando o baú Mas como se é uma pessoa Que... Quer vir aqui primeiro? Cala aí Não, vamos lá, velho Vamos lá que eu escutei o primeiro baú aqui Deixa eu subir aqui Boa Meu Deus Anda, fio Calma, galera Como toma isso? Ah Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito do negócio Calma Boa Não dá pra tomar aqui também Galera Ferrou, mano Como que eu vou pegar esse baú Acho que bate... Não, aqui Boa Boa, moleque Eu vou morrer Tá escutando a gente Calma Abre o baú O baú Mano Mano Como que abre esse demônio? Mano, eu não consigo abrir o baú Meu filho Eu vou morrer Calma Mano Aê Boa Vamos Calma Tá, vocês estão ligados que tem gente aqui, né? Vocês estão ligados que vocês já ouviram barulho comigo Que tem gente aqui E eu tô com muito medo Calma Boa, vamos Aqui tem outra coisa aqui, mano Boa Cara Como que eu abro esse baú de primeira? Tô ficando puto com ele Caraca, eu não consigo abrir o baú Mano Como que eu abro isso? Mano Não dá pra abrir o baú, galera Eu tô indignado Eu não consigo dentro também Calma aí Tô lagando O que tá acontecendo? Boa Pera Mano, eu vou conseguir abrir esse baú Ah, é um clique só Cara tonto, né? Fiquei desesperadão Mas é só dar um clique e a bateria da minha câmera tá acabando Eu vou ficar muito triste com isso Bom, mas não Galera Se acabar a facecam É porque basicamente A bateria da minha câmera acabou, velho Acontece Acontece Nas grandes famílias Bom, vamos que vamos Por que que as vezes eu tô voltando, mano? Calma Vamos continuar Já sabem, né pessoal? Se aquela bateria da câmera Desculpas Sorry Vamos fazer daqui Vamos pra uma safe zone Vamos pro lugar seguro Lugarzinho pra gente ficar De boas E é nóis Calma aí Vamos partir, galera Vamos partir Estamos chegando já numa safe zone Já Eu quero, mano Achar alguém pra ver como que é Tipo, tirar Tirar uma guerrinha com a pessoa Mesmo que a gente Não saiba jogar aqui no celular Sei lá Porque antes de começar o jogo Ele mandou escolher se eu quero Mira automática Ou mira que eu seleciono Ou sei lá E eu coloquei mira Mira automática Não sei, tipo Não sei o que muda Mas Espero que seja algo bom Calma, galera Vamos Tô se dando tiro É isso que eu quero Quero pra uma guerra Urgente Vamos Ali Calma, galera Calma Peraí Calma aí Meu Deus Calma Meu Deus Tá acontecendo, gente Calma Matei Eu matei Eu fiz Eu não matei Como assim Mano Mas o jogo Deu uma lagada Muito insana Mano Não sei Eu matei Na minha concepção Eu matei esse cara Ah, mano Tá zoando com a minha cara Que eu não matei esse cara, véi Puts, véi Galera Deixa muito like esse vídeo, mano Muito like mesmo Bateria não acaba Por favor, bateria não acaba Por favor Calma aí, galera Deixa eu ver uma coisa aqui Muito importante Mano, eu fiquei sabendo Que eu tenho 1750 Vbugs Sim, eu tenho dinheiro ainda No jogo Eu quero ver, mano O que tem pra mim Comprar aqui Na loja e tudo mais Esse aqui é meu passo de batalha, galera Mas, mano Eu tenho que fazer as missões e tal Só que como valeu pra vocês Eu não jogo muito Fortnite Assim, tipo Frenético Deixa eu ver Mano, que louco, véi Tem esse negócio de viking Nossa, mano Ele é muito da hora Nossa, mas custa 2 mil, véi Que tenso Deixa eu ver uma coisa Ah, aqui Será que isso aqui eu posso Eu posso meio que Igual eu fiz aquela esqueminha Tipo Mandar pra frente, tá ligado? Deixa eu ver se consigo Tô mexendo aqui no celular, véi Que da hora, mano Muito top, véi Muito top, galera Muito top mesmo Ah Enviaram essa licitação Deixa eu ver aqui Você não tem itens Elegíveis Ué, mas por que Eu tenho outra skin, galera Por que eu não posso Meio que devolver ela E pegar de volta Ah O negócio ali, véi Que ódio, mano Putz, mano Mas é isso, galera Basicamente Esse aqui é o Fortnite De celular É a mesma coisa do de PC Deixa eu tentar focar aqui pra vocês Calma aí Não consigo Consegui É a mesma coisa do de PC Só que o que muda Você joga no celular Joga com seus amigos aqui e tal E tudo mais É muito top mesmo Mas é isso, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Ficou meio curto Porque a bateria da câmera tá acabando E tal E ia ficar meio estranho Tipo eu jogar sem a facecam aqui, né Mas é isso Deixa muito gostei Muito joinha Esse vídeo é muito importante Se inscreve no canal Bora chegar na nossa meta aí, mano De 3 milhões E eu tenho um canal de vlog Se inscreve na minha inscrição E é isso Muito joinha Muito like E também segue no Instagram Facebook, Twitter Se você não seguir Eu vou lá curtir a foto sua Vou te seguir Vou comentar na foto sua Vou te salquear Então é nóis, mano Segue que é muito importante E comenta aí Se vocês querem mais vídeos de Fortnite Tanto pra PC ou pra celular Que é muito importante também Fechou? E é isso Prometo que eu vou carregar a câmera Da... Não Vou carregar a bateria da câmera E... É nóis, galera Tamo junto, mano Muito top Fortnite Curti muito Um jogo muito legal Jogar de celular Só que eu não entendi Porque às vezes dá umas lagadas E tal Meio que de conexão Ah... Não sei Deve ser a internet Tá zoado também Nada me ajudou Nesse jogo hoje, né Mas é isso Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Falou Amo muito vocês Tamo junto Fechou E... Tchau Segue no Instagram Se inscreve no canal De vlog E se inscreve aqui E deixa muito joinha E... Fui É nóis Tchau Tchau Consegui Meu Deus Ai... Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E... Tchau 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 Tchau